Oi família, estamos aqui, chegou aqui a mercadoria aqui do Mercado Livre, vou estar abrindo aqui agora para vocês verem, comprei também essa faquinha aqui também, para aparecer lá no canal, aí vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês aqui, meu aluneta, vou começar pela aluneta aqui, eu vou e chego aqui aos 20 euros. Vamos reparar na bagunça, eu vou tirar ela aqui que eu comprei ela, ela vem com preta né família, vamos ver se ela vem. E aqui tem que ir atrás, a gente vê, pelo menos parece, menos aparece aqui, tira isso aqui, menos aparece aqui, está mostrando aqui a chavinha, aqui a chavinha aqui. Ela vem com, falou na descrição mesmo aqui, ela vem com, trilho, ela vem com trilhozinho, não é mojo de impacto, ela não vem com mojo de avistação de impacto, é monte único, muito bom aqui, deixa eu ver aqui, você tiver aqui. Perfeição está boa. Aqui também, pedi a mochila, também chegou aqui, vou estar abrindo aqui para vocês verem. Entendeu? E essa mochila aqui, não é uma mochila para casa, entendeu? Então, eu peguei ela, porque também ela é mais resistente. Para a gente andar no mato. Ela já foi boa, bem acabada ela, bonita. Boa mesmo. Eu vou botar aqui. Vou botar no meio que o que se não puder, agora foi no que interessa. Vamos abrindo ela aqui, Bruno. Pode cair, né? Vou botar aqui na outra caixa. Aqui o nome, esse nome, eu lembro aqui, Bruno. Jardim, 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 Jardim. Vou botar muito a descrição dela, que estão os alvos aqui, bem durinho. Vem também aqui, para pôr os alvos para você estar treinando, está brincando, né? Fazendo os testes aí. Aí ela veio da cor deserta, meu amigo. Ela não veio preta, eu pedi ela. A descrição dela, ela está preta, só que ela veio na cor deserta. Vem esse chumbinhozinho aqui. Chumbinhozinho aqui, fuleiro. Mas estava ali. Aí ela veio na cor deserta. É mais bonita ainda. Eu achava que ela ia vir na cor preta. Mas é bonito, está bonita essa daí. Olha aí, família. Que beleza de carabina, velho. Linda, linda, linda. Nossa. Aqui a primeira é a minha, família. Estou comprando assim, já de pro netro. Nessa cor aqui, deserto. É soleira, emborrachada aqui, para abrir sensação de impacto, absorver mago de impacto. E aí ela veio na cor da fauna deserta. Soleira emborrachada, para absorver impacto, não recuo. Ela, cano e aço em cobertura em polímetro, vira fibra ótica em polímetro. É massa de vira também. E coronha, em polímetro também. Aí está aí, família. Na descrição dela, vem com 244 ms. Vou explicar. Mas, é a carabininha, né? Eu vou me fazer um inbox dela, mas, de repente, estou me enrolando todo, mas está aí a carabininha. E aí eu vou trazer as novidades para vocês aí do canal aí. Depois eu vou estar efetuando alguns disparos aí, para ver como é a força dela. Vou trazer para vocês. É isso aí, família. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí